A gente fala sobre economia, gente, porque após as reduções no preço do litro do diesel e também do etanol e da gasolina, e em virtude à deflação no país, muitos treslagoenses já estão sentindo os efeitos no bolso, viu? No entanto, o preço dos alimentos não tem refletido a deflação, o que é contraditório, já que os alimentos são transportados por caminhões que dependem diretamente do diesel. A repórter Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Considerado o indicador oficial de inflação do Brasil, o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, teve deflação em agosto, ficou em menos 0,36%. Essa é a menor taxa para meses de agosto desde 1998. No acumulado em 12 meses, o indicador voltou a ficar abaixo dos dois dígitos pela primeira vez em um ano. O que isso quer dizer? Significa que na ponta de cá, nós consumidores podemos pagar menos numa série de produtos. A notícia é boa, sem dúvida. Mais que isso, é excelente principalmente para quem dirige, mas não alivia a conta do mercado. Isso porque, enquanto os combustíveis tiveram fortes quedas no mês, os preços dos alimentos, que têm maior peso nas despesas das famílias de menor renda, continuaram subindo. Segundo a supervisora técnica do Diese de Mato Grosso do Sul, Andréia Ferreira. A redução dos combustíveis, mais perceptível para quem usa gasolina e etanol, não alcançou o principal combustível utilizado no transporte rodoviário, o diesel. E as reduções tampouco se deram na mesma magnitude dos aumentos, que acumulados em 12 meses somam 61,9%, sendo que 39,5% ocorreram somente nesse ano de 2022. Os preços dos combustíveis, em geral, caíram 10,82% em agosto, com destaque para o recuo de quase 12% no valor médio do litro da gasolina. Já os alimentos subiram 0,24%, a nona alta mensal consecutiva. No acumulado de um ano, os combustíveis acumularam queda de 7%. E os alimentos, por outro lado, apresentaram alta de 13%. Levantamento do Diese mostra que o custo da cesta básica diminuiu em 16 das 17 capitais, onde o departamento realiza mensalmente a pesquisa. Na capital sul-mato-grossense, Campo Grande, a queda foi de 1,23%. Mas, ainda assim, nas prateleiras, o consumidor não vê nenhuma redução. Ah, ele está caro, né? Hoje em dia não tem nada mais barato, né? Está difícil de ganhar o dinheiro e caras as mercadorias, né? O que o senhor observa no mercado que está mais caro, que ainda está pesando no orçamento? Ah, é a carne que geralmente, né? Que é o mais consumido e todo mundo depende de uma carne. Agora, hoje, muitos não estão podendo comer por causa do preço, né? Sim, é verdade. Cada vez, né, o supermercado está surpreendendo, né? A gasolina deu uma baixada, mas a mercadoria em si tinha que dar uma baixada também, porque está difícil. Baixo tudo no mercado, quase tudo, entendeu? Nem arroz, feijão, todos, óleo, nossa, café, tudo, está tudo caro. Acho que fica mais barato comprar um boi, né? Não é? Comprar ou dá um jeito de tirar lá do pasto, né? Porque está um absurdo. Quer dizer, o salário não sobe. Parou, esqueceram o salário, né? E o mercado sobe as coisas todo dia. Todo dia você vem, está diferente. Então, você já não entende mais nada. A gasolina, estão abaixando, mas a hora que alguém ganhar, vai subir lá em cima de novo. E o senhor veio ao supermercado para comprar o quê? Não, eu já comprei. Eu comprei um quilo de pé de frango e moela. Fazer o quê? E assim vai passar essa semana? Tem que passar, né? Segundo o IBGE, os itens que mais subiram em 12 meses até agosto foram principalmente a cebola, o mamão, o melão, o litro do leite, o quilo do café moído, da farinha de trigo, além da batata inglesa e da batata doce. Para piorar este cenário, que já não é nada otimista, o preço dos alimentos não deve sofrer nenhuma redução nos próximos meses, segundo prevê a supervisora técnica do Diese. Considerando a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e sem nenhuma mudança na política de preços da Petrobras por parte do governo brasileiro, sócio majoritário da companhia, os preços dos alimentos e de outros produtos tendem a permanecer elevados.